O Nacional de Rallys Iniciados teve a sua segunda jornada, tal como os concorrentes ao troféu SEAT. Gualberto Marques repetiu o triunfo de Mondinho de Bastos, tacando-se naturalmente no campeonato. No SEAT, a vitória pertenceu a Luís Silva. Segunda prova a contar para o Campeonato Nacional de Iniciados e Troféu SEAT, o Rally da Vila Nova de Famalicão. Sete eram as provas de classificação que compunham este rally inteiramente disputado em asfalto. Os últimos preparativos, antes da partida para a primeira prova de classificação, Vilarinho, uma prova extremamente rápida. Uma posição pouco ortodoxa para afinar-se um carro. Aqui e ali, uma última afinação, onde os mecânicos preparavam o melhor que podiam os carros para os seus pilotos. Gualberto Marques, no Forte Sierra de Causward, o principal candidato à vitória final, pois dispunha de um carro muito potente e, particularmente, à vontade no asfalto norteio. José Batalim, no Renault 5 GT Turbo, um piloto muito em foco a lutar pela segunda posição. Pedro Leal, no já antigo Coral AGT, a rodar entre os seis primeiros. João Brazão, em Renault 5 GT Turbo, um piloto pouco rápido, pois não conseguia melhor que o 15º tempo. Sempre muito rápido, o piloto da Publi Racing, Sérgio Machado, a ocupar, desde o início, a segunda posição na geral. Os Corolla do troféu Toyota iniciados de velocidade também marcaram presença. Na imagem, Miguel Conceiro, 21º na primeira classificativa. José Raújo, também em Toyota, despistou-se a alguns metros à frente, conseguindo repor o carro na estrada, mas perdendo muito tempo. O rally continuava e o Alberto Marques estava cada vez mais sozinho na frente. O único problema era o troço de Joano, que o piloto referia a ser um pouco estreito para o Sierra. José Batalim encontrava-se envolvido numa bonita luta pelo segundo lugar, com Sérgio Machado e João Pinto. Pedro Leal mantinha-se na sexta posição, ficando na expectativa que algo acontecesse com os pilotos da frente. Filipe Machado, nesta altura, encontrava-se muito atrasado devido a um tete na classificativa de abertura. Luís Canavarro, com o Corolla GT da produção, pouco à vontade com o carro e, por vezes, em situações um pouco mais complicadas. O Renault 5 de Sérgio Machado a defender-se dos ataques dos seus mais diretos adversários, que eram José Batalim e João Pinto. Paulo Costa, no Renault 11 Turbo, a rodar entre os 20 primeiros da classificação geral, sendo o nono da produção. João Garrido, a correr com o carro de treinos de Manuel Rolo, ocupava regularmente os 10 primeiros da produção. Um despiste na parte final viria a atrasar consideravelmente o piloto. O Toyota de Armando Rocha, em ação no decorrer de Joano 1. João Pinto, no Renault 5 GT Turbo, a andar a fundo, sendo regularmente o terceiro mais rápido. Ricardo Cunha, também em Toyota, uma prova na qual o piloto andava o que o carro permitia. A parte final do rally, com o Sierra Cosworth de Boalberto Marques, solidamente no comando. José Batalim, no último troço, ficou empatado com João Pinto, mas acabou por ficar na terceira posição, devido a ter sido mais rápido que o seu rival no troço de abertura. Pedro Leal, acabou por ficar na quinta posição, numa prova pautada pela regularidade. O segundo classificado no final do rally, Sérgio Machado, um piloto sempre muito rápido ao longo da prova. João Pinto não teve a sorte pelo seu lado, numa altura em que já era terceiro classificado, perdeu esta posição devido ao demasiado tempo que levou na ultrapassagem a João Garredo. Quanto ao troféu Seat, a prova foi disputada ao segundo, entre Pedro Azeredo, que tinha ganho o rally de abertura deste troféu, e ainda Luís Silva. Estes dois pilotos alternaram-se no comando durante as várias classificativas que compunham este rally. O irmão de Carlos Bica, Jorge Bica, era regularmente o quarto mais rápido da prova. Miguel Valentim discutia as posições da frente, juntamente com Jorge Bica e António Jorge. João Santos, um piloto que não foi feliz, em Mondinho de Bastos, procurava a desforra neste rally. Um piloto sempre muito rápido, António Jorge, no Seat Marbella. Joaquim Mota, na luta pelos dez primeiros do respectivo troféu. Pedro Azeredo, entretanto, andava bem a fundo. O público que assistia à prova cometia também alguns atos menos desportivos, colocando a areia na estrada e paralelipípedos. Luís Silva mostrava-se escontente com semelhante atitude. Nas últimas duas passagens por Joano, chegaram a pôr paralelos até na estrada. A areia e paralelos, em que se aclutou bastante a passagem. Foi só isso que aconteceu assim mais perigoso. A luta continuava e Luís Silva repartiu o comando com Pedro Azeredo. Muito espetacular o piloto da Duriford, Jorge Bica, ao ataque das posições cimeiras. Miguel Valentim, no pequeno Seat, a deliciar o muito público presente ao longo do rally. Joaquim Mota, um piloto pouco espetacular, mas muito eficiente. José Beata tentava chegar-se ao sexto lugar, mas por vezes uma saída mais larga e a consequente perda de segundos. Paulo Duarte viria a ter um despiste nesta zona. Repare-se, o piloto passa na areia e perde o controle do carro. O regresso à competição, mas com um valente susto. Perto do final do rally, Pedro Azeredo não consegue de modo algum aguentar o ritmo de Luís Silva. Nas duas últimas passagens no difícil troço de Joane, Azeredo perdeu respectivamente 3 e 2 segundos para Luís Silva. Segundo este, a luta estava a ser muito divertida. Jorge Bica, a perder nos últimos quilómetros do rally a terceira posição, ocupando no final a quarta posição. Miguel Valentim ficou na terceira posição, a mais de 20 segundos de Luís Silva. João Santos conseguiu terminar a prova, ficando na sexta posição, perdendo o quinto posto para António Jorge, devido a ter sido mais lento que este na classificativa de abertura. O final do rally com a vitória na classificação geral para o Alberto Marques. Gualberto Marques, segunda prova, segunda vitória consecutiva. Como é que lhe correu esta prova com o seu potente Sierra Calsworth? Bem, a prova correu-me bem, não é? Só tive problemas de maior foi com a areia que pensou que eram as pessoas que estavam a ver que punham. A minha areia na estrada e pedras, e inclusivamente a terra é mais de árvore. No resto, tudo bem, não houve problemas nenhum. Quando chegarmos à terra, perspectivas? As perspectivas para a terra vai ser um bocadinho pior, visto que eu não tenho o melhor carro para a terra, não é? Mas vamos ver, é tudo uma questão de sorte. Quando se lhe chegar, logo se vê. Luís Silva, uma prova disputada ao segundo, com o seu mais direto rival, Pedro Azeredo. Como é que correu para si esta prova? A prova foi completamente bem, correu tudo ao 100%. É lógico que tive que andar muito atento ao pé da Azeredo, porque andou sempre muito a fundo. Em que, só no fim, mesmo nos últimos troços, é que tive que andar mais rápido, apostei mais um bocadinho e ganhei três segundos das últimas passagens. Próxima prova, no dia 30 de setembro, o Rally Alvarinho. Próxima prova, no dia 30 de setembro, o Rally Alvarinho.